Nesta altura já sabem da espetacular fuga de cinco reclusos da prisão de Valdejudeus em Alcoentre, um georgiano, um argentino, um inglês e dois portugueses. Vejam como é tão parecida a realidade portuguesa, tão parecida com o que se faz lá fora. Quase em tudo igual. Começa por Alc e tudo. Portanto, um georgiano, um inglês, um argentino, dois portugueses. Evadiram-se da cadeia, não é? Todos os dias que Portugal vive uma história destas. E por isso, como é óbvio, já, não sei se viram nas notícias, já está a ser produzido um filme sobre o acontecimento. Está tudo já em pré-produção. Nós vamos ver o trailer. Cinco homens. Cinco criminosos. Um estabelecimento prisional do município de Azambuja. Mas não é uma prisão qualquer. É uma prisão de máxima segurança. Os reclusos estão determinados em fugir, mas precisam de um plano perfeito. O georgiano tem uma ideia. Pela calada da noite, lançamos uma corda de lençóis até o pátio, continuando com precisão os nossos movimentos para escapar aos holofotes. E depois saltamos para um helicóptero que vai estar à nossa espera. O argentino propõe outra hipótese. Durante cinco anos, cavamos um túnel que vai direto à porta de embarque do voo que vai para o México, no aeroporto da Portela, onde estão cinco passaportes falsos, à nossa espera. E diz o português. Não, o meu prêmio tem uma escada. Como vos disse, está já com Jorge Cluny no principal papel. O papel da escada. É ele que faz de escada.